Então assim, não é todo dia que você tem dinheiro pra comprar almoço E aí quando eu cheguei no IESB que eu vi que tinha micro-ondas nos corredores Gente, foi a maior felicidade da minha vida Eu falei, ah, eu posso trazer janta e posso esquentar aqui Então tinha os micro-ondas no meio do corredor Cada corredor tinha um micro-ondas Tinha uns puffs, a gente estudava, mas às vezes sobrava 40 minutinhos Os puffs eram enormes, você conseguia dormir maravilhosamente A gente chegava ali por volta de 7 horas, acordava e ia pra dentro da sala de aula Então assim, ele me ajudou muito Eu olhava pro IESB e falava, meu Deus, essa faculdade Parece aquelas faculdades de estilo americano Aí os meninos falavam, não, mas ela foi inspirada mesmo em faculdade americana E eu entrava, eu me sentia dentro do IESB Porque eu falava, hoje eu estou graduando em farmácia na melhor faculdade de Brasília E eu era muito grada, mesmo sendo bolsista Eu falava, não, aqui tem tudo que eu preciso Os banheiros enormes, às vezes a gente precisava tomar um banho E se organizar pra um trabalho, uma apresentação Então o campus do IESB OERTE, que foi onde eu graduei Foi assim, literalmente, um divisor de águas pra mim que fui estudante Ele me facilitava Se eu precisava passar a tarde no IESB, eu conseguia jantar Porque eu levava comida de casa, eu tinha micro-ondas pra esquentar a comida Eu conseguia descansar Então assim, lá foi surreal pra mim Eu conseguia descansar a comida do IESB Não, 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 não. Obrigado.